Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é domingão, dia 13 de setembro de 2020, segundo vídeo de hoje. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. Na tarde deste domingo foram conhecidos os quatro últimos times classificados para a fase de grupos. E eu vou falar quem são esses times e também para qual grupo eles vão. Então após a abertura eu volto para comentar tudo isso com vocês. Bom gente, voltando aqui então, como eu falei na abertura, segundo vídeo de hoje deste domingo. Mais cedo eu gravei um vídeo para falar sobre a classificação do São Bernardo para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Se você não viu esse vídeo, clica aqui no card aqui em cima aqui para você conferir esse vídeo que eu fiz mais cedo. Mas o assunto aqui é o Campeonato Brasileiro da Série D. E se você quer ficar por dentro do que acontece no Campeonato Brasileiro da Série D, as informações das equipes, as tabelas, ative aqui as notificações, clique aqui no sininho e se inscreva no canal, porque tem vídeos todos os dias com novidades das equipes do interior de São Paulo, da Série C e também da Série D do Campeonato Brasileiro, que é o que nós vamos falar aqui e agora neste vídeo. Nesta tarde nós tivemos quatro jogos, as partidas de volta daquela fase preliminar, né, que é a definir aí os últimos classificados para alguns grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Das três, das quatro equipes que jogaram na semana passada e perderam, só uma conseguiu reverter a desvantagem, conseguiu fazer um placar maior do qual tinha perdido e avançou. As outras três equipes que venceram o jogo de ida, também venceram o jogo de volta e na condição de visitante, hein. Então quem decidiu em casa, só um que decidiu em casa neste domingo e se deu bem. E esse time foi o Brasiliense. O Brasiliense, ele havia perdido para o Tocantinópolis no jogo de ida por 1x0 no domingo passado, recebeu o Tocantinópolis neste domingo e venceu por 4x0. Vamos pegar aqui os gols. O Wagner Balotelli abriu o placar que foi completado pelos Luquinhas, Romarinho e Vitor Mariano. Então esses aí são os jogadores que fizeram os gols da equipe do Brasiliense, a equipe do Jacaré, que agora vai para a fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. E ele vai ter como adversário as equipes do Gama, né, o rival Gama. Recentemente eles jogaram aí pelo Campeonato Estadual. Além do Atlético da Bahia, Bahia de Feira de Santana, também tem a Caldense nesse grupo, o Palmas de Tocantins, o Tupinambás de Minas Gerais e o Vila Nova também de Minas Gerais. Esses são os times aí do grupo do Brasiliense, o Brasiliense que vai compor o grupo 6 do Campeonato Brasileiro da Série D, né. Então, tá aí mais um grupo fechado. Outro time aí que venceu na ida e se deu bem na volta, né. Aliás, o primeiro que venceu na ida e se deu bem na volta foi a equipe do Real Noroeste, a equipe do Espírito Santo. Havia vencido o jogo de ida por 3x1, né, havia vencido o Aquidal Naoense por 3x1 e repetiu o placar agora lá na casa do adversário. O azulão, né, o Aquidal Naoense, ele achou que abriu o placar com o Bruno Chaves, mas Aloysio duas vezes e o Ailton, o Ailton, né, corrigindo, viraram aí o placar para a equipe do Espírito Santo, que agora estará no grupo 5 e terá pela frente a equipe do Vitória, Vitória do Espírito Santo, além do Goianésia de Goiás, a Paracidense também de Goiás, o Goiânia, o Águia Negra do Mato Grosso do Sul, o Operário de Várzea Grande do Mato Grosso e também a equipe do Rondonópolis no Mato Grosso. Esses são os adversários do Real Noroeste na fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D, que já começa na semana que vem. Outro aí que também venceu na ida e venceu na volta pelo mesmo placar, foi o Giparaná, o Giparaná que havia vencido o Nacional do Amazonas por 2x1, foi lá até a Arena da Amazônia e também venceu por 2x1. O Marabá fez o gol, né, o primeiro gol da equipe visitante, aí o Renan ampliou, né, e já nas acréscimas, olha só quem que marcou o gol do Nacional, o Jack Chan, batendo pênalti, marcou o gol aí, o gol de honra da equipe do Nacional do Amazonas, que se despediu precocemente da Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje o Giparaná vai para o Grupo 1, nesse Grupo 1 temos quem? Temos o Atlético do Acre, que foi rebaixado da Série C do ano passado, temos o Bragantino do Pará, o Fest do Amazonas, o Galvez do Acre, o Independente do Pará, o Rio Branco do Acre, o Vilhanense de Rondônia. Esses são os times que vão compor o Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. Já o último classificado foi o Baré, o Baré que havia vencido o jogo de ida por 3x0, podia até perder por dois gols de diferença, mas acabou aí vencendo por 1x0, o gol foi marcado aos 42 minutos do segundo tempo pelo Digão. O Baré vai para o Grupo 2 e se junta ao Autos do Piauí, Juventus do Maranhão, Motoclube também do Maranhão, River do Piauí, Santos do Amapá, São Raimundo de Roramia, Sinop do Mato Grosso. Esses são as equipes do Grupo 2, do qual a equipe do Giparaná vai estar aí acomodada. Então, fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D começa semana que vem, como vocês sabem, a fase de grupos vai ser um pouquinho diferente do que foi nos outros anos, são apenas oito grupos, em outros anos eram mais grupos e quatro times se classificam para a segunda fase. Então, conforme foram acontecendo as rodadas, a gente vai gravando o vídeo aqui no canal e vamos deixando você à par de tudo o que aconteceu. Bom, gente, finalizando mais um vídeo, eu vou ficando por aqui então. O vídeo era só mesmo para comentar e falar sobre os classificados para a fase de grupos e também falar para qual grupo eles vão. Segunda-feira eu volto com mais vídeos, volto com um vídeo falando aí sobre as novidades da segunda divisão de São Paulo, o Campeonato Paulista da segunda divisão que vai começar daqui a um mês e pouquinho. E também vou falar da definição do terceiro semifinalista da Série A2 do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, 5 da tarde no Canindé, a portuguesa recebe a equipe do 15 de Prasicaba. O 15 venceu o jogo de vida por 3 a 2, joga por um empate para se classificar. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí